De volta para o Diogo Matheus, a jogada é boa, ele chega no fundo, conseguiu levantamento para o Nicolas Careca, passou para o Bruninho, pintou a chance! Isso caiu, a galera gostou, atenção, Rios disparou de longe, Cássio! 4 do Guarani, Renato Augusto recebeu perto da meia-lua, bateu no canto, Cosnins! É do Corinthians, Fagner, Yuri Alberto, de volta para o Fagner, bateu cruzado, ela passou na segunda trânsula e Roger Guedes, e agora, Cosnins! Dividiu o Leandro Villela, ela sobrou para o timão, Yuri Alberto colocou para o Roger Guedes, saiu na cara do Cosnins, que mandou para fora! Os jogadores do Corinthians na grande era para tentar a finalização, aí vem a bola, subiu o Gil, para fora! Ganhou a dividida, pé esquerdo, faz o levantamento, passou pelo Yuri Alberto, chegou para o Renato Augusto, cruzamento direto, Roger Guedes! Chega para botar para o fundo no gol, depois do cruzamento de canhota no Fagner, o tapa do Renato Augusto e o Roger! Consegue trazer para dentro, Juliano, a tabelinha é boa, Juliano para o levantamento, Yuri Alberto passou para o Fábio Santos! Goz! Goz! Pinchas, dois para o timão, um para o Guarani! Alexandre Lozete, no campo, tenta avançar o Bruninho, conseguiu o levantamento! Onde ele se sente mais confortável, recebe essa bola de trás. Renato Augusto girou para o Yuri Alberto no pivô, passou o Renato, o Yuri cortou para bater de canhota! Conseguiu o levantamento na segunda trave, olha o toque, Cassio espalmou! Olha só, abre a chance do Rafael, salvou o Juliano, voltou o Rafael, não consegue!